Pra você melhorar sua gameplay e subir de nível no Fortnite, o segredo de muitos profissionais, o controle competitivo adaptado para jogadores do Fortnite. Você vai vencer mais partidas, eliminar mais inimigos e ainda conseguir uma nova experiência nos jogos. E você consegue um desconto também usando o meu código INSIDEROFICIAL. Olá, insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e empolgados para a colaboração com o Dragon Ball. E galera, um pedido pra você que gosta do canal, agora com a chegada das skins do Dragon Ball, que vocês vão conhecer mais agora nesse vídeo, use o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, coloque ele hoje mesmo pra garantir que você compre as skins apoiando o canal. Bom, vamos começar o vídeo. E uma coisa legal é que Dragon Ball é um anime muito antigo. Eu sei que tem várias versões novas, mas de qualquer forma, considerando que a gente já recebeu aí a primeira maior colaboração de anime que foi Naruto, Antes disso, uma super colaboração aí com a Marvel, a gente recebeu o Thanos e a Manopla do Infinito, que foi uma hype absurda do capítulo 1. De todas essas colaborações, nenhuma alcançou a quantidade de curtidas da publicação oficial de anúncio da colaboração no Twitter do Fortnite Game. Olhem só, na hora da gravação desse vídeo aqui, a publicação já estava com mais de 290 mil curtidas. Enquanto as colaborações de Naruto e a Guerra do Infinito, que no caso foi quando o Thanos chegou pela primeira vez no jogo, não passou de 250 mil curtidas. E isso daí só confirma que a Epic Games está acertando em cheio nas colaborações, principalmente animes antigos, que são clássicos. E com certeza a Epic Games vai observar isso daí, né? Se Dragon Ball causou essa hype, imagine tantos outros animes que a galera pede há muito tempo. Um deles que eu vejo muita gente comentando também é o Unpeas, por exemplo. Bom, de qualquer forma, relacionado a Dragon Ball, também, agora é um momento spoiler, tá bom? No Japão, assim como aconteceu da vez em que a gente recebeu a colaboração do Naruto, por lá eles ficam espalhando muita publicidade, mesmo porque o Japão é o berço dos animes, né? Então lá eles recebem muita publicidade. No caso do Naruto, a gente recebeu em várias partes do metrô e da cidade imagens como essas. E agora a gente recebeu a primeira imagem em um dos metrôs lá do Japão, mostrando as primeiras skins oficiais do Dragon Ball. Nessa imagem aí, a gente vê então o que parecem ser quatro skins. Tem uma quinta skin ali que eu não sei se é a do Dragon Ball, a qualidade dessa imagem tá baixa, eu tentei achar alguma melhor, mas não encontrei. Primeiro de tudo, essa imagem parece ser autêntica. E mesmo que não seja, provavelmente são as skins que a gente vai receber. Então a gente vê aí o Vegeta com a Bulma, a gente vê o Goku em cima da nuvem voadora, e a gente vê lá em cima mesmo a quarta skin, o Beerus, que também foi vazado, que seria uma das skins da colaboração. Como eu comentei, atrás a gente tem mais skins, quatro um pouco mais embaixo na altura do Goku, descendo, que parecem ser skins normais, a última ali parece ser um Homem de Ferro, não tenho certeza. Porém, em cima da cabeça do Goku, a gente vê uma skin indo em direção ao Vegeta. Eu mesmo dando zoom aqui, a qualidade tá muito baixa, não consigo identificar qual skin é. Mas eu não acho que seja uma skin do Dragon Ball. Se vocês conseguiram identificar qual é essa skin, seja do Fortnite ou do Dragon Ball, comenta aqui pra mim, considerando que dá pra ver que ele tá utilizando a mochilinha ali do Unicórnio, o formato da bola inflável. Então eu imagino que seja sim uma skin do Battle Royale. Só não faço ideia qual. Mas então, Dragon Ball, o que a gente pode esperar? Skin do Vegeta, do Goku, da Bulma e do Beerus. Tudo confirmado conforme os vazamentos informavam. Outro detalhe também. Considerando que a gente tá recebendo o mesmo formato, um teaser anunciando a chegada de um anime colaborando com o Fortnite, teasers espalhados pelos metrôs e pelas cidades do Japão, a gente poderia tá recebendo algo muito semelhante ao que foi a colaboração do Naruto, com recompensas, como por exemplo, o Denindo. No Denindo a gente recebia alguns emojis, desafios pra você fazer relacionado a cada um dos personagens, e o principal, uma recompensa grande, que no caso era um glider. Por essa imagem, a gente sabe que o Goku vai utilizar, obviamente, a nuvem voadora, que na minha opinião vai ser o meu glider preferido, com certeza só vamos usar ele daqui pra frente. O glider do Vegeta não aparece nessa imagem, mas já foi vazado nos arquivos do jogo com a última atualização, que existem imagens relacionadas a essa textura aqui, aquela bola utilizada pelos Saiyajins, uma das naves que mostram no anime. Então, provavelmente, um dos gliders vai ser esse, a bola que tá nos arquivos do jogo, e o outro a nuvem voadora. Provavelmente, a Bumi e o Beerus devem ter algum glider específico ou algo do gênero. Mas, se a gente for pensar que vai ter uma colaboração muito semelhante com a do Naruto, um desses gliders poderia ser a recompensa, ou a nuvem do Goku, ou aquela bola do Vegeta. Bom, provavelmente então é o que a gente vai tá descobrindo com mais anúncios que a Epic Games vai tá fazendo. Lembrando, não tá confirmado que a gente vai ter nenhum item grátis relacionado ao Dragon Ball, mas é uma grande possibilidade, afinal tudo segue o mesmo padrão que o Naruto, pelo menos até agora. E comenta aqui embaixo pra mim o que você achou dessas quatro skins, Dragon Ball chegando, Goku, Vegeta, Buma e o Beerus. E também, qual vai ser a recompensa grátis, se é que a gente vai receber ou não. E além disso também, de todos os teasers do Japão, a Bandai do México publicou um TikTok mostrando a musiquinha ali de poder de carga dos Saiyajins, enquanto essa imagem aparecia. Está pronto pra usar a skin do Goku ou do Vegeta no Fortnite? E então a colaboração anunciada. Esse daí é um teaser oficial, que confirma pelo menos duas das skins que a gente já sabia, o Goku e também o Vegeta. Afinal, seriam as mais óbvias, até da primeira vez que foi comentada a possibilidade dessa colaboração, eu falei que realmente deveria ser essas duas. Não teria como não ser, são os principais, querendo ou não. Essa imagem aqui, muita gente tá me perguntando se são skins vazadas. Bom, eu sinceramente espero que não, mas não são. É um concept, tá bem feito, o estilo não tem nada a ver com o Dragon Ball oficial, e é um desenho do Bento Draus. Então, pra todos que comentaram aí achando que isso era uma skin oficial, não é, pelo menos não até o momento. E até onde a gente sabe também vai ter Goku e Vegeta, a gente sabe que segundo vazamentos eles também vão ter algum tipo de modo Saiyajin. O Piccolo e o Trunks que aparecem aí, não parecem que vão fazer parte dessa colaboração, não pelo menos na primeira onda, mas é claro, tudo depende da Epic Games. Agora outro detalhe, a transformação de Saiyajin do Goku e do Vegeta, provavelmente vai ser um emote embutido, afinal faria todo sentido. Provavelmente Super Saiyajin vai estar disponível então, pelo menos um nível de Super Saiyajin, pro Goku e pro Vegeta como emote embutido. Pra Bulma e pro Beerus, não sei se vai ter emote embutido ou algo do gênero. Outro detalhe também que foi vazado, é que a gente teria um poder mítico do Dragon Ball. A respeito desse poder, como eu comentei no vídeo de ontem, se você não assistiu, link aqui em cima da tela, eu sugiro que você assista. Como eu comentei, Esferas do Dragão, é uma possibilidade? Sim, mas eu acho improvável. Agora, uma possibilidade que já foi comentada, é um poder mítico do Kamehameha. A gente já recebeu poderes míticos super apelativos, como por exemplo, do Venom e do Carnificina, os poderes da Marvel. Provavelmente o Kamehameha funcionaria mais ou menos como aquela bola do Doutor Destino que a gente já recebeu dentro do Fortnite. Provavelmente seria um poder um pouco mais rápido, com um raio ligando a bola em direção ao ataque, mas de qualquer forma, eu imagino que seja algum tipo de poder mítico como esse. Pelo menos, é um dos vazamentos não confirmados, mas que a gente realmente pode estar esperando. A respeito do Dragon Ball, então, essas são literalmente todas as informações que existem até agora. E comenta aqui embaixo pra mim qual das skins você mais quer e outra coisa também. Qual é o poder que a gente poderia estar recebendo? Será que um Kamehameha, um Kaioken, ou realmente as Esferas do Dragão, considerando que o Shenlong apareceu mesmo em cima da Árvore da Realidade? Bom, e na loja de ontem, a última skin criptografada foi liberada, essa daqui agora a gente não tem mais nada escondido nos arquivos do jogo, e a próxima atualização é que vai trazer pra gente, possivelmente, as últimas skins aparecerem nas próximas lojas do jogo. Um detalhe a respeito de um suposto teaser da próxima temporada, temporada 4 do capítulo 3, evento de Halloween. Essa imagem aqui dizendo Fortnite Oblivion, ou Fortnite Esquecimento. Bom, toda imagem assim, fim de temporada, tremidinha, sempre acontece de acharem que é uma imagem oficial. Nesse caso aqui, bem simples não, o próprio Eiko que fez essa imagem falou, ele colocou o efeito simplesmente pra provar, as pessoas veem uma imagem tremida e já acham que é um teaser oficial, não é, é um concept que ele fez. Então, fiquem espertos, provavelmente aí a partir de agora, até o início da próxima temporada, a gente vai ver muitas imagens assim. E é claro, eu vou trazer aqui pro canal a maioria, pelo menos as mais interessantes, pra dizer se elas realmente são verdadeiras ou falsas. E hoje também foi iniciada a primeira semana selvagem dessa temporada, ela é iniciada então de hoje, 12 de agosto, até o dia 15 de agosto. Ou seja, não vai durar muito tempo, pelo que parece, você tem aí somente até a próxima atualização, pra aproveitar um final de semana, com os UFOs que estão disponíveis no mapa, nesses locais aqui, e além disso também, com as granadas de impulso. Depois a gente vai estar recebendo a cada fim de semana, possivelmente, mais um final de semana selvagem, com vários temas, até o dia 15 ou 17, que é a data final da temporada. Lembrando que a data é 15, mas quinta-feira, provavelmente a data final mesmo da temporada, é dia 18, um domingo, quando a gente recebe a temporada 4 do capítulo 3, oficialmente, evento de Halloween iniciado. E só o que eu tô esperando pra ver agora, vão ser os glitz que a galera vai descobrir, junto com os OVNIs, e também as plataformas de amortecimento. Afinal, elas estão disponíveis no jogo, todos os veículos, praticamente, bugam com aquelas plataformas. Os UFOs, além de bugarem, com certeza vão ter algo muito além, porque eles conseguem voar. Então, eu já imagino um bug muito mais sinistro acontecendo até o momento. Nenhum glitch foi reportado com esse veículo, mas é o que a gente deve tá vendo acontecer aí até segunda-feira. Até agora, essas foram as informações. E um detalhe, com a próxima atualização oficial de terça-feira, a FQ Games informa que os dispositivos Android com processador Adreno 660 ou superior, pra você saber qual o seu processador, basta procurar o modelo do seu celular no Google, você vai conseguir jogar Fortnite a 90 FPS, muito melhor que muito Nintendo Switch por aí. Basicamente então, a gente tem que aguardar o próximo update com mais novidades e Dragon Ball chegando. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!